E aí, seus fofos, sejam bem-vindos pra mais um vídeo. O vídeo de hoje já começa tenso, gente. Eu tô muito nervoso. Dentro de três horas, acho que começa o maior desafio da minha vida. É a primeira apresentação da peça Felipe Neto Melha Fest. Eu tô muito nervoso. Começou logo uma peça lotada. Essa no Vivo Rio, que é um lugar com mais de 2.500 lugares. Temos três sessões. Duas estão lotadíssimas e uma tá muito cheia. Tô bem nervoso, gente. O Felipe me chamou pra fazer porque é muito feliz. E ansioso. Vocês imaginam só como que vai ser lá ao Vivo. Nossa, olha a minha cara quando acorda. Tô parecendo um bolinho de chuva. Ficou três dias em cima da mesa da cozinha. Mas é sério, agora eu vou me arrumar. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Eu tô com sono. Eu tô com muito sono. Eu não sei de nada. São nove da manhã. Eu não sei exatamente o que falar. Porque eu estou muito nervoso. Eu estou nervoso. Pronto! E tem que falar baixo, né? Porque vai com a galera de chuva. Ele está nos bastidores. É verdade. Gente, eu falei com vocês no começo. Eu estava muito nervoso. Mas quem ficou fui eu? Quebrei minha unha bem no sabugo e vai doer. Eu vou fechar. Senão o Felipe vai pegar com a gente. É difícil ficar aqui fechado porque o Rodrigo usou o banheiro. Tá aqui. Gente! Eu acho que ele pariu um gambá. Ele tá um pouquinho morto. Então, eu falei que eu estava muito nervoso para fazer a primeira apresentação. Vai vir, Aline! Vai vir! Essa é a Aline! Não é, Aline! Gente, tudo bem? Vim aqui falar com vocês hoje. E aí eu falei, já volto. Eu vou acordar, vou me arrumar. Só que não deu tempo. Aí eu já fiz a primeira apresentação. O que você achou, Bruno? Eu achei linda. Tá muito massa a peça. O Bruno tá muito bom. Tá muito lindo, muito divertido. O pessoal da primeira sessão, amor. Vamos esperar o resto. Tem mais duas sessões hoje. O cara que nunca fez teatro, vai começar um teatro por três mil lugares. Olha só. Bom, né? Sim. Obrigado. Gente, tá muito legal. Vocês não podem perder as próximas sessões. Fiquem ligados aí. Curitiba agora. Curitiba. Quarta-feira. O link vai estar aqui na descrição. Gente, não deixem de estar muito legal. Tá muito engraçado. Sim. E vamos ver o que os outros acharam? Vamos lá. Vamos aqui quietinho. Já tá lotado. A pessoa já tá esperando a segunda sessão. Ainda tem comida. Ah, mentira. Só sobrou salada. Oi. Tudo bom, chefe? Olha só quem tá aqui. O que é isso, cara? Ai, meu Deus. Eu, hein? Você chegou muito perto. Você é maluco, tu? Pô, meu cabelo tava tão verdinho. Agora já tá todo desbotado, amarelo. Gente. Ali ele tá bonitinho. Não, ele é lindo demais. Olha aqui, olha aqui. Mostra uma coisa legal aqui, ó. Aqui é a parede da fama do Vivo Rio, né? Da cana de espetáculo. E eu já tenho meu nome aqui, ó. Ué, por quê? Quando eu fiz a Minha Vida Não Faz Sentido. Meu monólogo. Eu fiz aqui no Vivo Rio e assinei. Minha Vida Não Faz Sentido, Felipe Neto. Legal. Tem várias pessoas incríveis, cara. Se você ficar mostrando aí. Tem o... Ó, Taser Craft. Que maneiro. Ó, melhores do mundo. NX Zero. NX Zero. Tem um Adnê aqui, ó. Ó o Ronaldinho Gaúcho. Mô, tem o que é o Rolando? Rolando Luna. Não, isso é um D. É o contrário. Fernando Caruso, ó. Gregório. Adnê, ó, Adnê. Alcione. Família. Alcione. Será que eu faço um belo mar com Alcione? Faz, cara. Com certeza. Não é você, Alcione aqui do meu lado. Alcione. Família. Alcione. Felipe, o que tu achou da primeira sessão? Cara, eu tô muito preocupado com a minha voz. Tô falando um pouco. Tô preocupado pra caramba, porque eu tô ficando rouco. E eu tenho mais duas sessões pra fazer. Cantar, gritar. Mas tu acha que eu fui bem? Não, você foi ótimo, cara. Ai, meu Deus, gente. Só uma coisa que você precisa ajeitar. Não fala quando a galera tá no alto da risada. Espera a galera rir. Aí você fala. Entendi. Cadê o Rodrigo? Entendi. O que tu acha que eu fui? Eu acho que isso foi sensacional. Desculpa, mas você recebeu o aplauso, né? É, Alcione. Recebeu muito o aplauso. Gente, eu só... Chamaram muito seu man. Eu gostaria de deixar registrado que esse vídeo é o mais importante do canal, porque ele teve um elogio do Felipe. Caraca, é verdade. É verdade. Isso nunca mais vai acontecer. Bom, gente, então vamos lá. Vamos preparar agora. Tô com vontade de fazer pouco. Ah, eu passo por isso toda hora. Vamos preparar. Já, já começa. E... Estou nervoso. Tô feliz. Então... Ih, eu comi uma folha de alface, tá? Quando eu tô tentando na boca. Ah, alface saiu. Então, gente, agora é a última sessão. É, já não tenho mais voz, já não tenho mais vida, já não tenho mais sobriedade, nem capacidade de andar. É verdade, hein? É, eu tô meio cansado, sabia? Imagina. Mas eu tô feliz, cara. A sessão é a que tá mais cheia, porque foi a primeira que abriu. Exato. E eu acho que eu me saí bem, né? As duas primeiras. Saiu? Você saiu, cara. Foi tudo ótimo. Tá tudo perfeito. Compre o ingresso pro Megafest pra assistir o Bruno. Eu quis ganhar mais elogios, por isso que eu repeti, porque ele já tinha falado, que não saí bem. Link tá na descrição. Quarta-feira tem Curitiba. E quando acabar eu volto. Nois. Nois. Mamãe? Nois. Meu pai era... Você lembra assim? Nois. Acabou. Acabou a terceira sessão no Rio de Janeiro. Eu tô muito cansado. Tô feliz que o Otávio veio. Oi, Otávio. O que que tu achou? Vai bombar esse negócio. Uau, o negócio é muito espontâneo. É. Porque foi a primeira palavra. Vai bombar essa peça. Vai bombar essa empreitada. Sabe o que que é mais legal disso tudo? É que... Hoje, que dia que esse vídeo tá indo ao ar? Eu não sei. Eu sei que... Dois mil e... Dois mil e vinte. Não, vai ser antes de quarta-feira. Sabe por quê, Otávio? Na quarta-feira tem Curitiba. E tem ingresso vendendo ainda em Curitiba. Ah, aí é série de anúncio também? É, exatamente. Porque senão o Felipe me cobra pelo direito da imagem dele. Então quer dizer que pode cobrar pelo direito da imagem dele? Não, não pode não, Otávio. Vocês estão bem? Estamos ótimos. Só tô exausto, cara. Três sessões. Eu tô muito cansado. Eu não tô não. E agora a gente ainda vai receber os fãs. Tá de boa, Otávio? Tô de boa. Tô cansado não. Ai, Otávio. Eu não posso te falar o que eu gostaria de te falar agora, porque agora isso é um canal pra família. E porque a Aline tá falando junto comigo. Eu fiquei até oito horas da manhã trabalhando. Ah, então tá justificado. Você acha que é uma pessoa preguiçosa? Tá justificado. Olha só, tá cheio de presente que vocês levarem. Uou! Tem comida? Eu vi que tem Nutella. Eu não sei que quem vai ficar com comida sou eu, né? Hum, não vai não, Otávio. Mais ou menos. Aline, a gente pode levar aqueles pãozinhos que estão ali pra casa? Tem comida agora até amanhã. Hoje tem. A gente cheguei em casa e eu ainda não estou acreditando na experiência que eu tive hoje. Algo incrível, algo sensacional. Como eu já falei, eu nunca atuei, eu nunca estive no palco, ainda mais abri o primeiro espetáculo ser com tanta gente, com um público tão grande. Algo que eu não estava preparado. Eu estava muito nervoso. Eu realmente estava muito, muito, muito nervoso. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia a reação da galera. O maior medo é aquela de você entrar no palco e ninguém gostar de você, ninguém gostar de você estar ali. E é muito engraçado porque quando eu entro no palco, tipo, eu vou correndo, né? E isso aconteceu literalmente em dois segundos. Sim, eu consigo correr às vezes. Esses dois segundos pareciam minutos pra mim, tipo, demorou muito. Antes eu estava muito nervoso. Todo mundo vinha falando com você, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Eu queria saber que dentro de alguns instantes eu faria a coisa mais pressionante da minha vida. E foi lindo. Foi lindo porque eu corri e nos quatro primeiros passos que eu dei, como eu disse, foram dois segundos. Parecia que tinha sido muito tempo porque eu dei os quatro primeiros passos correndo. Estou até tremendo ainda. A galera não pressou reação. Você fala, claro, Bruno, não deu tempo. Mas mais uma vez, tua cabeça não parece isso, né? Tua cabeça parece que teve muito tempo. A galera não expressou reação. E aí no quinto passo, quando o pessoal viu que eu estava lá, aí teve gente gritando, teve gente feliz. Eu fiquei tão feliz, gente. Eu fiquei tão feliz que eu me soltei. E aí, de fato, eu sabia que ia ser um sucesso, um espetáculo e... Sério, eu... Meu pai estava na plateia. Foi muito importante pra mim. Ah, calma. Tenho que terminar o vídeo, Bruno. Muito importante. Foi muito legal. Muito obrigado a todo mundo que foi lá, que gostou do espetáculo. Obrigado, Felipe, que confiou em mim. Imagina, uma pessoa que nunca se apresentaram e colocou junto. Ah, Lucas, obrigado. Luiz, Bruna, Rodrigo. Boa, todo mundo. Obrigado a toda a família Neto e a todo mundo. E eu não vou conseguir terminar o vídeo, gente. Desculpa. Eu estou muito feliz. Espero poder continuar trazendo alegria pra vocês. E... Beijão. Tchau.